Cinco formas de fazer dinheiro com as suas milhas após o caso aí, um, dois, três milhas. Pessoal, estou recebendo muitas mensagens de pessoas aí que querem entender o que elas podem estar fazendo. Por isso, resolvi fazer esse conteúdo aqui para estar ajudando, tá? Então, assim, se você não conhece as cinco formas, esse vídeo é para você. Se você já conhece, vale pegar esse ponto de vista para entender como que as coisas vão funcionar. E se você conhece alguém que precisa de ajuda com isso, já peço que você compartilhe esse vídeo para essa pessoa, tá? Caso você tenha alguma dúvida ou já queira acompanhar o conteúdo de milhas diário, peço para você me seguir lá no Instagram, tá? Rodrigo Marrone Oficial. Vamos junto? Então, olha só. Gente, quando nós falamos de milhas, nós estamos falando do cashback da companhia aérea, né? Como eu gosto de falar, né? Isso surgiu assim. Hoje você consegue ter acesso às milhas sem precisar ter comprado algo na companhia, o que faz sentido. E ajuda aí, né? Bastante, né? Para a gente aí. Quando a gente fala de milhas, então, eu tenho que entender o quê? Cara, milhas é igual a dinheiro, né? Essa frase já está batida aí. Só que sendo igual a dinheiro, onde que esse dinheiro vale? É igual eu falar que dólar é melhor que real. Legal, mas se eu sair três da manhã para pagar um... Colocar gasolina, eu não consigo colocar com dólar. Por quê? Porque é a moeda certa, né? Que vale mais, mas no lugar errado. Quando eu estou falando de milhas, a gente tem que se ligar no seguinte. Vamos lá. Primeira coisa. Marrone, como que eu faço dinheiro com as minhas milhas? Vamos lá. Antes, né? Nós vendíamos para Hot Milhas e Max, eram os grandes players. Agora, você pode considerar vender em outra plataforma, tá? Temos aí, né? Eu sei que compro milhas não é interessante, mas temos aí cash milhas, bank milhas. Mas, obviamente, esses caras vão estar pagando pouco. Por que que eles vão pagar pouco? Para não entrar no mesmo buraco que a Hot Milhas, né? Hot Milhas pagava 20, 25, 27, 29, 31 chegou a pagar. Deu no que deu, né? Essa é a verdade. Então, assim, primeira forma, sim, é você considerar vender em outra plataforma. Marrone, você indica alguma? Óbvio que não, né? Se nós tínhamos a maior que dava para indicar e os caras caíram, imagina o que vai ser do pequeno, tá? Sim, a maioria você consegue receber em um dia, né? Você consegue receber na hora. Então, não tem tanto risco se você comparar com os 30, 90, 150 aí da Hot Milhas, tá? Mas, fica de olho, tá? Primeira forma é vender para outra plataforma. Tem uma aula aqui, tem um vídeo sobre o ranking, tá? Tenho certeza que vai te ajudar. Segunda forma, Marrone, vender no particular. O que é vender no particular? É você, Roberto, você, Juliana, você, Sandra, vender para mim. Isto é vender milhas no particular. É você vender para mim, tá? Na prática, o que a gente está falando aqui, tá? Nós estamos falando que você vai me dar o direito de emitir uma passagem com as suas milhas. Quem é que fazia isso? Hot Milhas. Quem é que fazia isso? Hot Milhas. A Hot Milhas não pegava as suas milhas para ela. Não, as milhas são minhas e acabou. Não. O que ela fazia? Ela emitia uma passagem com as suas milhas, certo? Na prática, era exatamente isso aí. Ela pegava as suas milhas, emitia uma passagem, ia para você o nome do viajante, ela recebia a grana do cara e ela te pagava uma comissão por isso, tá? Então, a segunda forma, sim, é você vender milhas no particular. Como é que você vai encontrar essas pessoas? Marrone, como é que eu encontro essas pessoas? Cara, hoje, de forma geral, é nos balcões de milhas que estão ligados a pessoas que vendem passagens. Já que eu não posso transferir as minhas milhas assim de qualquer jeito, né? Eu preciso que a pessoa emita uma passagem, não adianta eu emitir para minha mãe. Não, eu vou transferir para minha mãe, tá? E tua mãe vai vender a passagem com. Porque não é uma transferência, não vai cair na conta dela, né? Existe um caso ou outro que dá, mas não é essa a questão, tá? Então, a segunda forma é você vender no particular. Marrone, você indica algum grupo? Gente, o que eu vou dizer para vocês? Todos os professores possuem o seu grupo, tá? Porque daí eles intermediam e eles geram a demanda, tá? Todos os professores possuem os seus grupos. Marrone, dá para comprar um grupo desse separado? Vamos lá, gente, o que eu posso dizer? Dá, dá. Mas, será que isso é indicado? Por que eu não vendo meu grupo separado? Porque eu vou colocar gente que eu não conheço e, principalmente, vou estar colocando um fluxo maior do que para os alunos. Hoje, eu priorizo os alunos. Sejam os alunos do Milhas do Zero, sejam os alunos da formação Agência de Viagens com Milhas, tá? O preço é o mesmo, o que muda é o objetivo. Por exemplo, hoje aqui, 11h40, rolou essa demanda aqui, ó. Já foi vendido já. De manhã, rolou Latam também, que eu coloquei lá no meu Instagram. Então, assim, você que não está vendo, você tem que ir lá me acompanhar, tá? Rolou mais demanda ontem também. Então, assim, eu acho que rolou uns 300 mil milhas vendido nessa semana, tá? Não é muito, não. Não é e nem vai ser, né? Mas é uma quantidade que eu consigo intermediar. Rolou mais venda aqui, eu não participei, sim. Mas as primeiras vendas, né? Que a pessoa me chama e fala, Marrone, o Gilberto é confiável? Cara, a Rosana é confiável? Só assim, tá? Então, primeira forma, você vender em outra plataforma. Segunda forma, vender no particular. Qual a terceira forma? Você vender as tuas milhas como uma passagem. E aqui, gente, se você quer recuperar o teu investimento, como eu sei que muita gente só quer isso, né? Muita gente se alavancou ali e agora precisa recuperar o dinheiro. Venda uma passagem sem lucro. Venda uma passagem para ficar no zero a zero. O que é ficar no zero a zero? Você pagou 25, você vai vender por 25, tá? Esse processo, ele é importante. Esse processo, ele é interessante, tá? O que a gente precisa organizar aqui, gente? Vamos lá. Marrone, eu não quero vender passagem. Tudo bem, eu entendo. Mas se você está agoniado com as tuas milhas, você vai ter que dedicar um tempo para isso, tá? Não adianta. Ah, não, Marrone, eu quero vender rápido. Ok, então vai lá na Bank Milhas e vende para os caras. Ah, mas eu acho arriscado. Então vende você uma passagem. Não, mas eu quero vender sem trabalho. Cara, todo mundo quer. E, gente, está acontecendo um problema no mercado agora. Está acontecendo um problema. Que é o seguinte, vamos lá. Se alguém chegasse no nosso balcão hoje e falasse, gente, eu preciso de 600 mil milhas. Alguém tem para me vender? Cara, infelizmente, eu só consigo pagar 15 reais nessa quantidade. Alguém tem interesse? Eu tenho certeza que alguém vai querer. Sabe o porquê? Porque vai ter gente que precisa da grana. Vai ter gente que não está afim de... Ah, eu não quero ficar vendendo passagem. Cara, eu vou vender essa porcaria. Com isso, o nosso mercado vai ficar lá embaixo. Se o Marrone quer vender pelo preço certinho dele de 20, 21, 22, ele não vai conseguir, porque tem um cara puxando lá. Então, assim, gente, agora é o momento de quem precisa de dinheiro vender milhas. Quem precisa de dinheiro, venda, tá? Não é a hora de quem tem um planejamento, investimento e vender. Não, gente, sabe? Eu vejo muito igual o mercado de criptomoeda. Os caras que ficaram com a moedinha lá, ficaram ricos. A gente viu isso aí. Então, assim, eu vejo muito isso aí. Então, primeira forma, tá? Você vender em outra plataforma. Segunda forma, você vender no particular. Terceira forma, você vender como passagem, tá? Quarta forma, gente, qual é? Você devolver para a empresa que emitiu sendo Smiles. Hoje, você consegue devolver as suas milhas na Smiles, né? Você vai no Pagou lá e você converte elas em dinheiro, né? Você desfaz as suas milhas. Ela fica com as suas milhas e te paga a grana. Marrone, mas ela paga muito pouco. É óbvio que ela vai pagar pouco por algo que ela já te vendeu, né? É simples, simples. Não tem lógica aqui, né? Vamos lá. Numa forma, você tem que vender numa passagem. Você tem que vender a passagem, pesquisar a passagem, emitir a passagem. Tá bom. Dá para ganhar dinheiro? Dá. Na outra forma, você tem que achar uma pessoa, confiar nela e vender para ela. Tá. Na terceira forma, você tem que vender numa outra plataforma que você vai ter que confiar. E existe a quarta forma que é você devolver para a companhia e você acha que ela vai pagar mais do que todas as outras? Você está entendendo? Não tem nenhum sentido, né? Nenhum, nenhum. Absurdo, tá? Mas é na hora. Fui lá, entreguei, está na conta, mandei o Pix, acabou o jogo. Sinceramente, para muita gente aí que está triste, que está perdendo tempo, que está sem dormir, que está caindo os cabelos, meu amigo, vai lá. Vai. Porque assim, eles estão fazendo isso agora, a própria pagou, compra as suas milhas de volta, estão fazendo isso agora, porque tem gente vendendo valendo. Eu acredito que daqui a um tempo não vai fazer sentido para eles fazerem, né? Mas, fiquem ligados, tá? Isso pode ser interessante aí para algumas pessoas. Eu não desconsideraria, tá? Se você é o cara que está aí, que logo vai fazer uma cagada, porque tem gente que vai fazer cagada, tá, gente? Essa é a verdade. Não, eu achei um grupo confiável de um amigo, de um amigo meu. Vai dar merda. Tá? Ó, se liga, se liga, se liga que vai dar B.O. Tá? E, gente, última forma. Quinta forma. Qual é a quinta forma? Vou te explicar. Quinta forma é você utilizar em coisas. Utilizar em produtos. Marrone, mas o pessoal sempre indicou que não deveria trocar por uma panela. Não deve trocar por uma panela agora, mas você pode utilizar talvez em produtos e em serviços. Por exemplo, no tempo que eu trabalhei com uma empresa de eventos, a gente usava as milhas para trocar por Uber. Você pode ir lá na Smiles, por exemplo, e no lugar de comprar você usa as milhas. Você paga com as suas milhas e pega Uber. E aí esse Uber você vende para alguém. Claro que você vende pelo preço que ele gera, né? Você troca lá uma quantidade por um valor X. É uma boa opção para quem usa Uber? Uber, com certeza. E tem gente aí que usa 200, 300 reais. Eu, por exemplo, sempre que vou para o aeroporto, eu gasto no mínimo 200 reais. Sem de ida e sem de volta. Faz sentido para mim trocar. Tá, gente? Então, assim, galera, não é o melhor momento, não é o melhor cenário. Só que não adianta. Não adianta ser chato, gente. Tem gente que está sendo chata. Ah, mas eu estou nervoso. Continua nervoso, mas resolve o problema. Depois você fica nervoso. Porque vamos lá, galera. Paguei 15 reais na minha milha na Smiles. Tá? Paguei 15 reais, Marrone. Eu tenho 300 mil. Vamos lá. 15 vezes 300. Você tem 4 e 500. Para você vender 300 mil, gente, vai demorar uns meses, tá? Assim, num balcão. Alguns bons meses. Para você vender em passagens, vai depender da tua habilidade. 300 mil pode dar uma passagem aí e de volta para Orlando facilmente. Tá? Para você vender numa plataforma, quanto que estão pagando hoje? O Bank Milhas. A gente fez um outro vídeo aí. Está pagando 13 reais. Agora, e se eu vender esses 300 a 12? 3 e 600. Marrone, mas eu perco o dinheiro. Sim. Você quer vender rápido? Quem quer vender rápido perde dinheiro. E não vale só para milhas. Vale para qualquer coisa desse planeta, tá? Então, começa a organizar. Te dei as cinco opções. Se surgir uma cesta, eu vou fazer um vídeo. Gente, seis formas de vender. Tá? E quando eu falo plataforma, é para considerar. Eu acredito que para quem vai vender para um dia, pode ser. Mas entre pagar 12 na Pagou e 13 numa plataforma maluca, eu prefiro a Pagou. Eu prefiro receber 12 do que não sei se eu vou receber 13. Mas eu não venderia agora. Quem fez do jeito certo, usando o seu orçamento de investimento, está lá. Talvez não tenha lucro. Mas não vai perder dinheiro nesse sentido de entrar na bola de neve, enlouquecer e virar uma bagunça, tá? Venda no particular, você tem que ter acesso às pessoas que emitem passagens. Vender passagens, você tem que trabalhar. E tem gente que não quer trabalhar, que já trabalha. E respeito. Mas é a forma mais lucrativa. Vender direto para Pagou, no caso da Smiles, pode fazer sentido. Lata e azul ainda não tem isso. Talvez surja em algum momento. E a última opção que é você usar. Comprar produtos com milhas não vai valer a pena. Mas usar, por exemplo, para pegar um voucher lá no Shellbox, para pegar um voucher de Uber, pode ser interessante. Já vi casos que valem a pena, tá? Fica esse conteúdo aí, tá, gente? Se surgir atualização, eu trago para vocês. E quem quiser, tudo em tempo real, vai lá no Instagram. Rodrigo Marrone Oficial. Me segue lá, me dá essa moral. E precisando, pode me chamar que eu te retorno, tá bom? Conta comigo aí. Um abraço. Até a próxima. E boa sorte para nós. Valeu.